Prezados, boa tarde. Meu nome é Tainá, eu trabalho aqui nos cursos de extensão e hoje nós vamos realizar a sessão pública para o curso de Direito Civil e Processual Civil para a Prática. Então, eu vou passar, primeiramente, algumas informações para vocês. Vamos lá. Hoje serão sorteadas seis bolsas integrais de estudo, tá? E depois nós vamos fazer o sorteio de bolsas para três suplentes. Então, por acaso, se um desses seis não tiver o pedido deferido, ou seja, a documentação não estiver certa, não estiver correta, a gente fará a chamada para esses suplentes, ok? Toda essa documentação vai ser analisada após o sorteio pelo setor competente, que não é os cursos de extensão, é a direção da escola. Então, feito o sorteio, essa documentação é encaminhada para a Secretaria-Geral e ela que vai fazer a análise dessa documentação de vocês e vai informar a gente quem teve o pedido deferido ou o pedido indeferido, né? Nós vamos encaminhar por e-mail esse pedido de deferimento, indeferimento aos sorteados, tá? Tanto aos seis bolsistas como aos suplentes. Toda a chamada e todas as informações serão encaminhadas por e-mail, tá bom? Então, seguindo o nosso cronograma, no dia 9 do sete a gente fez o lançamento digital de bolsas. A gente teve a pré-inscrição entre o dia 16 e o dia 22. Quem fez a inscrição antes do dia 26 e após o dia 22 não está participando desse sorteio, pois não seguiu as regras do edital, tá? Hoje, dia 25, a gente está realizando a sessão pública e a análise de documentação pelo setor competente, que é a Secretaria-Geral da Escola, vai ser realizada entre o dia 26 do sete e o dia 2 do oito, tá bom? Então, a inscrição dos sorteados vai ser feita do dia 6 do oito a 7 do oito por um link que a gente vai encaminhar para vocês, ok? Então, quem teve a análise da documentação, ok, teve o deferimento do pedido, vai receber um e-mail com esse link e vai realizar a inscrição nesse link que a gente vai encaminhar, tá? E vai fazer essa inscrição nesse período, do dia 6 do oito ao dia 7 do oito. Se, por acaso, algum dos seis sorteados teve o pedido indeferido ou não fez a inscrição no período estipulado, então ele vai ter a sua candidatura invalidada e aí a gente vai fazer a chamada dos suplentes. E os suplentes vão fazer a inscrição no dia 9 do oito, tá? E o início do curso ocorre no dia 13 do oito de forma virtual. Eu vou deixar aqui com vocês rapidamente essa listagem, que é a listagem de quem está se candidatando nessa bolsa, as seis bolsas e as suplentes. Para participar do sorteio, não precisa estar na reunião. Todos vocês vão receber a gravação desse sorteio, porque ocorrem previstos. Então, isso não está validando, nesse caso do edital, a participação da pessoa. Então, quem não pôde participar, tá? Nesse momento do sorteio, vai ter o... Vai receber no seu e-mail o link da gravação com as informações de quem foi sorteado ou não. Agora eu vou fazer a parte do sorteio, vou pedir só um momentinho para que vocês aguardem. Então, aqui a gente está utilizando o sorteador online, tá? Com o nome de todos os candidatos, aqueles que estavam justamente na tela anterior, tá bom? Então, estão todos aqui. Isso, posteriormente, todos vocês podem rever na gravação que vai ser encaminhada para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer agora a realização dos seis sorteados, dos seis primeiros bolsistas, em seguida dos três suplentes, tá bom? Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Aham. É que ela saiu de mim aqui. Agora sim. Então, vamos lá. Então, os seis primeiros sorteados foram exatamente nessa ordem, tá? Paula Gama da Silva. Vamos lá. Paula Gama da Silva. Raíssa Aparecida. Ana Carolina dos Santos de Oliveira. Elayne de Andrade Correia. Jonathan Ferreira da Silva. E Priscila Serafim Nascimento. Agora, eu vou fazer o sorteio dos três suplentes. Então, vamos lá. Fiz a retirada dos seis sorteados de agora e vou fazer, então, o sorteio dos três suplentes. Então, os três suplentes seguindo exatamente nessa ordem foram Larissa Fernandes Braga dos Santos, Poliana da Silva Arruda, Gabriel Felipe Ribeiro. Como eu disse anteriormente, os seis bolsistas sorteados terão essa documentação analisada, tendo o pedido deferido, tendo a documentação toda certinha, vai ser encaminhado um e-mail com link de inscrição e caso alguém não tenha sido, não esteja apto, esteja com a documentação indeferida, então, a gente vai fazer a chamada desses suplentes exatamente nessa ordem. Todas essas informações com o nome dos sorteados, o nome dos suplentes e o link da gravação vai ser encaminhado para vocês por e-mail. Tá bom? Agradecemos a vocês a participação e um ótimo dia. Tchau. Tchau.